Hora de falar da Série A do Campeonato Brasileiro. A Chape recebeu o Inter de Porto Alegre, teve derrota e confusão no Oeste do Estado. Dá só uma olhada. Em Chapecó, o Inter marcou logo dois gols. O primeiro com Caio Vidal. E depois ampliou com Yuri Alberto. A Chape conseguiu diminuir no segundo tempo, pelo alto com o Derlan. Já nos acréscimos, o atacante Bruno Silva da Chape mudou de esporte e começou a luta livre. Ele deu uma rasteira no jogador reserva do Inter. Depois, deu um soco em Caio Vidal. Daí o rolo começou. Resultado. Cartão vermelho para os lutadores, ou melhor, jogadores. Bruno Silva da Chape e Caio Vidal. E Danilo Fernandes do Colorado. Depois o rolo continuou ali, mais alguns minutos. Teve mais gente expulsa. Nada a ver, o Bruno Silva ali vai se incomodar bastante. Vai tomar um gancho aí da Chape com esse, com certeza. Ó, hoje tem bola rolando aí pela Série B. O Havaí recebe o CRB às 4h30 da tarde, no estádio da Ressacada, em Floripa. Essa partida é válida pela abertura da sétima rodada da Segundona Nacional. A gente está vendo ali, Leão contra CRB, 4h30 na Ressacada. Olha só, o Havaí é o 18º colocado na zona de rebaixamento. Tem apenas quatro pontos somados. O Leão tem cinco jogos, um a menos, né? Estamos entrando na sétima rodada, mas o Leão tem só cinco partidas até agora. Uma vitória, um empate e três derrotas. Para o jogo, as ausências são. Capa e Vinícius Jaú seguem lesionados. Júnior Dutra, Getúlio e o zagueiro Betão estão naquela fase de transição, saindo do departamento médico para trabalhar a parte física. Por outro lado, o técnico Claudinei Oliveira ganha algumas opções. O volante Bruno Silva, não o Bruno Silva da Chape, aquele da Confusão, o Bruno Silva do Leão, cumpriu suspensão e deve voltar para o time titular. O também volante Jean Kleber, que chegou essa semana na Ressacada, e o atacante colombiano Copete já estão com as documentações regularizadas e podem também pintar na equipe do técnico Claudinei Oliveira. Boa sorte, Leão! A gente muda agora um pouquinho de assunto, quero mandar aquele forte abraço para o Jefferson, que é presidente da Associação Folclórica Boi de Mamão do bairro Pantanal. Ele e toda a galera do Boi de Mamão, demais voluntários ali do bairro, organizaram uma campanha do agasalho para ajudar a comunidade do Alto do Morro do Pantanal. A entrega foi realizada na última semana, teve café, suco, lanche com bolo e até cachorro quente polito. Entrega de 37 minicestas básicas e 100 kits para as crianças. Com certeza uma ação que ajudou muito quem está precisando nessa época de frio aí na nossa região. Parabéns ao Jefferson, ao Boi de Mamão do Pantanal, um dos mais tradicionais de toda grande Florianópolis. Legal demais! Hora de música por aqui. A MC Versa já figurou na tela do Balanço Geral. E agora volta com um novo clipe chamado Escolhas. Versa, chega mais, conta tudo pra gente sobre essa nova música e esse novo videoclipe. Salve, salve, mancha! Aqui quem fala MC Versa, vim falar com vocês sobre o meu novo lançamento, que é o videoclipe de Escolhas. Ela é uma track que está no meu segundo EP, A Confusão das Transformações Inesperadas, que eu lancei lá em abril do ano passado. E essa track, ela é muito especial pra mim, porque ela fala sobre como eu me sinto. Eu me abri mais, me expus mais em relação às relações, aos meus sentimentos, a ser uma mulher e fazer as escolhas que eu faço pra chegar aonde eu quero. E tudo que tramita essa relação de segurança, de amor próprio, né? Então ela tem um significado muito grande pra mim. Porque eu só forro atrás dos meus sonhos e nada mais E as mina nesse pique malandra que não sustenta Porque eu não vou ficar esperando você voltar Tenho muito pra buscar e a vida não espera, não é besteira É papo de visão pra construir futuro Minha liberdade é minha prioridade O videoclipe dela foi gravado aqui no Morro dos Gaúchos. É uma produção da Pulso Audiovisual. Tá lindo, tá maravilhoso, tá uma produção realmente cinematográfica. É um dos trabalhos que eu mais gostei de ter feito E eu gostaria muito que vocês pudessem conferir lá no meu canal. Muito obrigada pelo espaço. Até mais e bom final de semana. Pesão, costumes, rompimentos Pra sustentar meus vícios Já não tenho argumentos E eu mesma me perco nas desculpas que eu invento Mas eu fiz minha escolha e tô pagando o preço Pesão, costumes, rompimentos Pra sustentar meus vícios Já não tenho argumentos E eu mesma me perco nas desculpas que eu invento Uou, MC Versa! Legal. Polito, legal demais, hein? Polito, você percebeu que eu tô diferente, né? Botei o chapéuzinho, estou com a jaqueta aqui pendurada no ombro Porque quando eu era criança, muito tempo atrás Eu fazia isso Era um outro chapéu, era uma outra jaqueta Mas eu me vestia pra dançar na sala ao som de Michael Jackson Hoje tá fazendo a data marca 12 anos Da morte do rei do pop, Michael Jackson Dia 25 de junho de 2009 Ele nos deixou músico, produtor, dançarino, ator Se teve uma vida errática, né? Fora da música Dentro da música foi um gênio Dentro das artes, melhor dizendo Foi um gênio, né, Polito? Revolucionou a música e a dança, né? Assim, uma coisa extraordinária que aconteceu de lá pra cá E separei justamente o Billy Jim Que era esse o clipe Primeira vez que eu vi o Michael Jackson Olha ele segurando ali A jaqueta tinha Ele tinha um chapéuzinho também O outro personagem do clipe tinha um chapéuzinho E eu me fantasiava em casa pra fazer isso Na sala de casa Dançar Michael Jackson Eu pedi pro Daniel Hugen, nosso diretor Aumentar um pouquinho o som Todo ninguém ficou parado aqui no estúdio Me deram até um bonequinho do Michael Jackson Aqui, os caras tem isso Que legal, cara Vou fazer o seguinte Vou fazer uma saída no Moonwalk Pode ser? Claro Fazer o chapéuzinho Faço aqui a virada Fala, Polito, até segunda